A fábrica de sabonetes Paradise Sopa se pretende exportar o seu produto para o mercado alemão. A informação foi avançada pela proprietária Inés Silva, que recebeu esta sexta-feira nas instalações da fábrica em Ribeira das Patas um grupo de jornalistas alemãs que querem divulgar os sabonetes no seu país. A fábrica de sabonetes situada em Ribeira das Patas foi criada em 2018. Desde então, para além do mercado nacional, exporta produtos para os Estados Unidos da América e Portugal. A proprietária Inés Silva falou-nos da ideia de começar a exportar para a Alemanha. Inés Silva mostra-se satisfeita com a visita destes jornalistas. alemães, pois, segundo ela, a Alemanha é um país que valoriza muito os produtos naturais. No princípio, agora, talvez, no mês e meio, exportar para a Alemanha, porque já tem que crer ser a pessoa que trabalha ali e tem que produzir bastante. Só agora eu não estou contente porque a Alemanha é um país que dá valor seu, natural. E ali não tem seu material natural que não usa. E esse teleba, seu sabonete, eles vão mostrar lojas de vários mercados lá na Alemanha. O empresário Cai está em Cabo Verde desde 2005, com projetos que promovem o turismo sustentável. Por isso, o interesse em trazer os jornalistas para Santo Antão, conhecer a fábrica de sabonetas e divulgar as particularidades da ilha e do país. Penso que Cabo Verde é um país especial e queremos realmente ajudar. Trouxemos os jornalistas para promover as ilhas como Santo Antão e trazer mais turistas, mais clientes, porque realmente gostamos da forma como vivem e das pessoas. Como sabe, nós temos aqui em Cabo Verde projetos relacionados com o turismo sustentável e queremos cada vez mais associar-nos a projetos como este. Estamos a encomendar sabonetes aqui para abastecer os nossos hotéis e mostrar aos clientes que podem comprar também aqui. Ainda esta sexta-feira, a proprietária da fábrica de sabonetas fez a distribuição de mochilas aos alunos da Ribeira das Patas, um donativo conseguido através da Cooperação Americana, no total de 350 mochilas.